Põe aí, filho da puta. Trabalha tempo. Vou pegar o controle do ar, vou cagar e tu vai sair daí. Senão o bagulho vai ficar duro. Vou quebrar a porra toda aqui. Que isso? E manca? Mano, olha só. Tu tá num plano inteiro? Tá enterrando alguém? Por que não tem uma musiquinha tocando de fundo? O som do Rio Quest? Tá enterrando alguém, mano? Morreu alguém? Que isso, cara? E não, cara, como ele tá me tratando? Não, tá porra. Mano, porra, se não gostou, vem aqui mais, caralho. Porra, bagulho de silêncio do caralho. É, isso aí mesmo, isso aí mesmo. É o enterro do bicho biluga, rapaziada. Mano, bota a porra de uma musiquinha de fundo. Calma aí! Cala a boca! Caralho, toda paraíba. Porra! Arrombado? Foda-se, putinha! Tá bom de live. Tá bom! Obrigado.